Fala meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, três fundos imobiliários pra você aí viver de renda. Eu já estou aposentada investindo nesses três fundos. E eu vou falar quais são, mas porque todo mundo quer viver, né, Renan, de um dinheirinho no bolso, aluguel, isento de imposto de renda. Eu tô vivendo de vida pra aposentar e fazer a minha aposentadoria. Tá vendo? Pra viver de renda passiva, todo mundo quer ganhar. Vocês adoram essa palavra, dividendos. E claro que hoje eu trouxe top, três fundos imobiliários aí pra você viver de renda, pra você ver se faz sentido ter na sua carteira. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir o quê? O seu like, meu amor, dá o seu like, fortalece aqui o canal. Não custa nada, né, Renan, dá o seu likezinho como forma de agradecimento. Eu fico muito feliz. Você que caiu aqui, meu amor, de balão no vídeo, já vem, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro dos novos vídeos, das novas notificações. Você que tá aqui também e não me conhece, eu tenho Instagram. Instagram, arroba Carol Dias. Já segue lá pra você saber mais dicas aí sobre investimentos. E agora sim, vamos falar do nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, é o HGLG11. Que é um fundo tipo tijolo. E investe aí no setor industrial, no setor galpão logístico. Vamos falar um pouquinho, vamos entender melhor quem é o HGLG11. Coloca aqui pra mim na tela, olha lá, o investidor 10. O que que a gente vê? Uma cota hoje, 161 reais e 66 centavos. Pagou dividendo aí nos últimos 12 meses de 9,57%, é um bom dividend yield. PVP está em 1,05, acima de 1, mas pra mim é um belíssimo fundo pra vida de renda. Liquidez diária, 4,70 milhões volta pra mim. Carol, o que é liquidez, né? Por que que é importante eu saber liquidez diária? Veja, o fundo que você está comprando, as cotas, são negociáveis? Ou seja, tem liquidez? Tem pessoas comprando, vendendo? Está sendo, né? Está tendo uma boa liquidez diária de negociações? Volume de negociações? E veja, está em 4,70 milhões. Acima de 1 milhão, que pra mim é ótimo, tá gente? E nos últimos 12 meses valorizou 8,75%. Agora, vamos dar uma olhadinha na cotação, esse fundo que é muito comentado. Até quero saber, você aí, investe no HGLG11? Comenta aqui embaixo comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui na cotação, pelo investidor 10 nos últimos 5 anos. O que que a gente vê? Olha lá, né? 2019, bastante investidor conhecendo, vindo pra esse fundo, que aliás, na minha opinião, é um dos melhores fundos. Despenca em 2020, mas agora já volta aí a cota a se valorizar, a gente vê aqui nos últimos 5 anos. E olha que bacana, a gente saberia exatamente o quanto teria, se você tivesse investido mil reais há 5 anos, você teria 1.707,10 reais. Volta pra cá, galpão. Tem que ser estratégico, por quê? Por que que o galpão vai se favorecer e vai continuar se favorecendo até, pra mim, por muitos e muitos anos? O galpão, pessoal, as lojas de e-commerce, principalmente lojas de entrega, precisam ter galpões bem localizados, tá certo? Então, por isso que a gente fala da importância de ver localização. E essas lojas, normalmente, tem galpões próximos, pra poder fazer uma entrega mais rápida. A gente viu, durante a pandemia, uma queda. Muitas empresas, né, estavam sem poder entregar, enfim, os galpões tiveram ali, né, um desalinhamento de aluguel, ficaram com medo de entregar, né, os fundos ficaram com mais receio de entregar dividendos, mas vão voltar ao normal. Dificilmente você vai ver uma loja, como, por exemplo, uma Magazine Luiza, sair, né, de um galpão estratégico, um galpão bom, por um motivo, de repente, que não faz sentido pra ela. Por quê? Porque é difícil fazer toda uma mudança de um galpão que ela já tá, já conhece, já sabe como funciona, pra um outro galpão, de repente, até mais longo. Então, é um fundo que tem bons galpões, bem localizados, bons inquilinos, e olha só, coloca pra mim na tela, Renan, olha o que a gente vê, dividend yield. Sempre entregou, tem picos aqui de dividendos, mas sempre foi constante o pagamento de dividendos, durante aí, né, nesses últimos cinco anos. E aí sim, a lista de imóveis, eu quero saber se o fundo tem bons, né, tem bons ativos, é multimóvel. Olha lá, a gente vê que São Paulo tem 11 ativos, Minas 3, Pernambuco aqui 2, Rio 2, Santa Catarina 1. Olha lá, tem Gerdau, Rio de Janeiro, Itupéba em São Paulo, Masteropsis aqui em São Paulo, Betim em Minas Gerais, tem aqui, ó, Edifício Safra em Atibaia. Então, tem bons inquilinos e está bem diversificado, volta pra mim, está bem diversificado, ou seja, está em várias localizações. Importante saber, eu trouxe aqui a vacância física, ou seja, o quanto que esse imóvel está vago. Quanto maior a vacância, pior, está com uma vacância de 13,80%, o que não me preocupa, tá, meu amor, porque vai cair essa vacância. O fundo é bom, na minha visão, eu tenho carteira, e pra mim essa vacância não me preocupa. Gestão do fundo importante ativa, volta pra cá, ativa, o que significa que o gestor pode mudar, né, pode, de repente, investir em outros galpões pra buscar uma maior rentabilidade, tá certo? Ele ativa, ele pode ali mexer pra buscar melhorias para o fundo, tá certo? E tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, que já é descontada, tá bom? No pagamento de aluguel, ou seja, antes de você receber os dividendos, já foi descontadas essas taxas de gestão, administração, tá certo? Agora vamos falar de quem? Do nosso segundo fundo, é um fundo que eu gosto muito também, que é o IRDM11, é um fundo do tipo papel. Muitas pessoas perguntam do Iridium, o Iridium tem uma liquidez absurda, e vamos falar um pouquinho dele aqui. Vendo aqui pelo Investidor 10, olha lá, Iridium, Cotação, 89,44 centavos, uma cota, você pode sim comprar uma cota, pagou aí nos últimos 12 meses 14,64% de dividend yield, um excelente dividendo, PVP abaixo de 1, 0,97, volta pra mim, descontada. Quando P sobre VP está abaixo de 1, como tá aqui em 0,97, a gente fala que a cota está descontada perante o valor do patrimônio que aquele fundo tem. Mostrando que ainda está descontada. E liquidez diária em 4,80 milhões, super negociável, acima de 1 milhão pra mim, que tá muito bom. E teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4,55%. Vamos dar uma olhada na cotação nesse fundo? Olha lá o que a gente vê. A cota cresce aqui em 2019, 2020, depois tem uma queda na pandemia, e vai subindo aos poucos, novamente. Por que volta pra mim? Então, com essa taxa de juros que a gente vê, provavelmente alta, continuando, a inflação alta, enfim, os fundos de papel tendem a ter melhores resultados, com a taxa de juros maior, a inflação maior. Então, muitos investidores, nesse momento, ainda estão comprando, sim, fundos de papel, porque tem uma tendência a ser vantajoso pro próximo ano. E o Iridium tá descontado, pra mim é um baita fundo imobiliário, na minha visão, não é recomendação de conta, tá certo, meu amor? Eu trago fatos aqui pra vocês, mas, na minha visão, é um fundo que tá descontado, e é um fundo muito bom. Tem liquidez, é um fundo que pagou bom dividendo, e agora eu quero saber também na tela, aí, pra mim, Rê, por favor, nos últimos 5 anos, pagou dividendo? O que a gente vê aqui? Pagou dividendo, paga dividendos, quem sobe e desce, constelações, né, da taxa de juros, inflação, mas sempre paga aí dividendos aos cotistas do fundo. Certo, meu amor? Volta pra mim. E agora, nós vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário, que eu também tenho em carteira, e que sim, eu pretendo levar por muito tempo, que é o VRT-A11, também é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha aqui no fundo VRT-A11, olha lá, a cotação R$89,17, pagou dividend yield, aí nos últimos 12 meses, de 13,26%, PVP abaixo de 1, mostrando que está descontado em 0,98, liquidez diária em 2,64 milhões, ou seja, acima de 1 milhão, gosta da liquidez, e caiu também nos últimos 12 meses, 2,50%. Olha lá, está aí no print a cotação do VRT-A11, a gente vê que tem uma subida, aqui em 2019, a gente vê que é um pico bem forte dos investidores chegando na Bolsa de Valores. Cai, 2020 já começa a se recuperar, olha lá, com o aumento, da taxa Selic, da taxa Selic, da taxa de juros, a inflação já começa a subir nesses últimos 5 anos, ainda aqui, longe do que já foi o valor de uma cota, está certo, meu amor? E olha só, há 5 anos tem aqui, investidor 10, se você tivesse investido, mil reais, você hoje teria 1.412,98 reais. Volta para cá, dividendo, ou seja, uma parte do lucro que o fundo tem no teu bolso, certo? E nos fundos imobiliários, são isentos de R, ou seja, se você ganha ali por mês, exemplo, 200 reais, no fundo você não paga taxa, é isento de R, esses aluguéis, está certo, meu amor? E é por isso, que eu sempre falo, foco no longo prazo, não vendo seus fundos com pressa, não compre e venha no outro dia, a intenção de fundos imobiliários, é justamente renda passiva, são esses aluguéis, então, foco no longo prazo, certo? E aí, põe para mim na tela, olha lá, o Dividend Yield do VRPA11, sempre paga constante, olha ali, nos últimos 5 anos agora, subindo o pagamento, que é muito importante, sempre botando dinheirinho no nosso bolso, e olha só, é importante falar também, tem uma taxa de administração de 1%, sobre o patrimônio líquido, e o tipo de gestão que é importante desse fundo, é uma gestão ativa, ok? O gestor pode ali, como eu falei, fazer mudanças no fundo, de acordo, para melhorar aí mais o fundo, buscar mais rentabilidade para nós cotistas. Certo, Renan Zito? Certo. Você já investe em fundo imobiliário? Eu comecei a investir, eu comecei a gravar os investimentos. Qual o fundo imobiliário que você tem na carteira? Você tem algum desses? XPML11? XPML11? XPML11. Eu também tenho na carteira. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E você, meu amor? Me conta, qual é o fundo imobiliário que você tem, que você gosta muito, e que você vai levar para a sua aposentadoria? Carol, esse fundo aqui eu tenho, vou levar, é muito bom, e está na minha carteira de aposentadoria. Eu quero saber, comenta aqui embaixo comigo. Está certo? E antes de eu me despedir, claro que eu vou deixar aqui para você um vídeo muito completo. Está aqui. Cinco fundos imobiliários para 2023. Detalhe, pagando mais de 13% de dividend yield. Está aqui. Quer saber quais são esses fundos imobiliários? Sai desse vídeo, e já venha aqui assistir o outro. Está certo, meu amor? Eu sempre falo, voa Brasil, nós vamos voar e muito. Um beijo de luz, quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.